Salve, salve pessoal! Seguinte, estou passando aqui de forma emergencial, vamos dizer assim, por causa da explosão do depósito de fogos de artifício lá em Beirute, no Líbano. E como vocês podem observar na imagem, primeiro, esse vídeo vai ser um vídeo bem diferente dos outros, né? Como vocês estão acostumados, os vídeos aqui, as produções de vídeo aqui do canal Terra Negra, são produções bem mais parrudas, bem mais robustas, então com bastante edição. E o vídeo de hoje, especificamente porque isso é um acontecimento mais extremo, vamos colocar assim, eu decidi fazer dessa forma mesmo, com um pouco de voiceover em cima dos vídeos. Como vocês estão observando, a região era uma zona portuária e é justamente essa zona portuária que foi afetada pela explosão de um depósito de fogos de artifício, de acordo com as testemunhas, pelo menos dezenas de pessoas ficaram feridas e os números oficiais alcançam aí pelo menos 10 pessoas mortas em função dessa explosão. Tem, inclusive, uma imagem, assim, bem chocante do escritório do jornal Daily Star, que fica a 400 metros do porto e ficou bastante danificado, para não dizer que totalmente destruído. Bom, então vamos lá para as alternativas, né? O que poderia ter acontecido e quais são as possíveis origens disso, de acordo com as redes de televisão do mundo árabe, tá bom? E a primeira delas é a Al Jazeera, que elenca o fato apenas como, apenas entre aspas, é importante deixar claro, como uma explosão dos depósitos de fogos de artifício. E lembrando que a Al Jazeera não é uma emissora qualquer, né? A grande emissora jornalística do Qatar e a maior emissora jornalística do mundo árabe, sediada lá em Doha. Já a Al Mayadim, que é um canal panarabista de Beirute, no Líbano, coloca que esse depósito tinha grandes estoques de benzeno e, por isso, teria também um volume, essa explosão teria sido potencializada. Já o Al Haddad, que é um jornal também do mundo árabe, de Aman, na Jordânia, ele elenca que o Hezbollah teria sido atingido em uma das suas bases, em um dos seus depósitos de mísseis no porto de Beirute. Enfim, existe uma diversidade muito grande aí de possibilidades em relação ao que teria acontecido de fato. Além de todas essas explicações da origem de tudo isso, nós temos também as reações que são importantes. Como eu já disse, oficialmente o Estado de Israel diz que não tem nada a ver com isso. Além disso, a Casa Branca coloca que vê ou enxerga esse incidente com grande preocupação. O Chipre colocou toda a sua... Lembrando que o Chipre está muito próximo do Líbano, do litoral libanês, do litoral sírio. E coloca que está à disposição do governo libanês para quaisquer eventuais ajudas que o governo libanês precisar. Já o Hezbollah anunciou que os seus armamentos e os seus depósitos não foram atingidos. O Catar, por sua vez, disse que irá enviar hospitais de campanha para Beirute. E a Turquia disse que está disposta a ajudar no que o Líbano precisar. E, basicamente, de acordo com o ministro da Saúde do Líbano, ele disse aos jornalistas que um navio com fogos de artifício teria explodido no porto. Só que, para a população, passou uma impressão um pouco diferente. Porque, como essa explosão foi ouvida em toda cidade e em outras cidades vizinhas também, E a população ficou muito tensa sobre um possível ataque com foguete, com míssil, ou uma detonação de explosivos. Enfim, a população ainda está muito receosa e está muito mexida com toda essa explosão que aconteceu lá. Uma outra imagem interessante que vocês estão vendo aí agora é de um pai protegendo seu filho embaixo de uma mesa. E que realmente é muito chocante. Uma imagem que está circulando bastante no Twitter, que é o território do Líbano formando um coração, a metade de um coração. O povo no Twitter está se movendo bastante. E essa imagem também das ruas sendo afetadas. Então, as janelas quebradas, portas derrubadas, prédios que foram movimentados, mesmo estando a centenas de metros de distância da explosão. E isso choca bastante. Outras pessoas estão acusando também o Estado de Israel. E vale a pena a gente entrar um pouquinho nisso, já que o Estado de Israel, principalmente na fronteira sul do Líbano, que é uma região, inclusive, fechada há bastante tempo. Estive lá, inclusive, e a fronteira é totalmente fechada. Não é uma fronteira que permite passagem, por exemplo, como ocorre na fronteira do Egito com Israel, de Israel com a Jordânia. E o que acontece é que existem, sim, animosidades, alguns embrólios geopolíticos acontecendo ali na fronteira sul do Líbano com a região de Rosh Hanikra, no norte de Israel. Nas últimas semanas, nós também tivemos algumas animosidades ali entre Israel e a Síria, e, inclusive, com ataques israelenses à parte do território sírio. Mas Israel e o porta-voz militar do Estado de Israel já se pronunciou, dizendo que o Estado de Israel não tem nada a ver com isso. E agora é esperar para ver quais são as novidades e quais são as notícias em relação ao esclarecimento dos motivadores dessa explosão. E, evidentemente, eu também fico esperando agora os professores de física, os físicos, químicos, falarem um pouco mais sobre essa explosão que, com certeza, vai render bons vídeos, vídeos interessantes sobre ciência para a gente entender um pouco mais sobre essa explosão que aconteceu na zona portuária do Líbano, na zona portuária de Beirute, no Líbano. Beleza? No mais, é isso. Beleza? No mais, é isso. Um grande abraço a todos vocês. Aqui na direita da tela está aparecendo um vídeo super legal que a gente fez recentemente sobre a indústria cultural, o K-pop e a MPB, e na parte esquerda do vídeo está aparecendo um vídeo super legal sobre a demografia e o coronavírus. E aí E aí E aí